Música Bem-vindos ao Magazine Semanal da Câmara Municipal de Ebra com os principais destaques informativos da autarquia. Música A Câmara Municipal de Ebra procedeu à assinatura de contratos interadministrativos e acordos de execução com todas as fregueses do Conselho para a descentralização de competências. Tendo em conta uma melhor e mais célebre resposta aos anseios e necessidades das populações através de critérios objetivos e justos para todos, através da transparência na transferência de verbas para as freguesias. Este processo abrange todo o período do mandato, o que significa que vem de 2013 até 2014 e vai-se prolongar para 2015 e ainda queremos que estes instrumentos sofram aperfeiçoamentos para que de uma forma cada vez mais transparente se perceba como é que a Câmara descentraliza de uma forma objetiva e para se retirar de vez aquela ideia de que a Câmara pode beneficiar uns e penalizar outros por esta ou por aquela razão. E por isso temos vindo a procurar critérios objetivos para a realização das competências e para os recursos necessários a realizar essas competências. Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, a Câmara Municipal de Ebra reduziu a sua dívida com as juntas de freguesia em 1 milhão de euros e mantém a aposta na descentralização de competências, disponibilizando cerca de meio milhão de euros através de contratos interadministrativos e acordos de execução com todas as juntas de freguesia do Conselho, num processo que abrangerá todo o período de mandato. Debater e procurar respostas para os desafios e problemas sociais no Conselho foi um mote para a realização de um fórum social organizado pela Câmara Municipal de Évora que reuniu no Salonobre dos Espaços do Conselho várias entidades e instituições ligadas a esta temática. Com o objetivo de debater e encontrar respostas para os desafios e os problemas sociais no Conselho, a Câmara Municipal de Évora levou a cabo um fórum social sobre as formas inovadoras para a inclusão social. Este encontro permitiu a troca de experiências entre os vários parceiros e instituições envolvidas nesta temática, dando a conhecer os projetos que estão a ser desenvolvidos em Évora, de forma a responderem às questões sociais graves que atingem cada vez mais pessoas. Encontrar caminhos e respostas para fazer face aos problemas sociais no Conselho é uma preocupação da Câmara Municipal de Évora, que preside o Conselho Local de Ação Social, pelo que é preciso que todos os intervenientes diretos e outros se sentem à mesma mesa, dialoguem, apresentem e aprofundem ideias para uma resposta mais célebre e eficaz. Quando nós promovemos este fórum, o nosso objetivo fundamental foi este, colocar os diversos intervenientes a dialogar entre si, trazer aqui outras pessoas que estão de fora da rede social, também se interessam pelas questões sociais e, sobretudo, se interessam por conhecer que respostas é que existem. Porque não há dúvida nenhuma de que nós, se não conhecermos bem as respostas, acabamos por não conseguir agir de forma eficaz. E, às tantas, duplicam-se os esforços, podendo, havendo esta parceria, simplificar-se a resposta e até mesmo para as próprias famílias encontrar um caminho mais seguro e, se calhar, envolvendo até menos instituições, mas cuja resposta seja igualmente satisfatória. O Salão Nobre dos Passos do Conselho foi pequeno para receber todos os participantes que, ao longo do dia 19 de janeiro, acompanharam e debateram com os oradores convidados esta temática que toca a todos. Destaque para a presença dos deputados Miguel Tiago, do PCP, para a Avenico, do PS, e Pedro Lince, do PSD, num dos painéis do fórum. O Palácio Dom Manuel celebra este ano 500 anos. São cinco séculos de transformações e muita história agora lembrada ao longo do ano de 2015 pelas várias atividades que a Câmara Municipal de Évora vai levar a efeito. O Palácio Dom Manuel em Évora celebra, em 2015, 500 anos. O que hoje vemos é o que resta do grande conjunto palaciano de São Francisco, pois foi a partir do Convento de São Francisco que se desenvolveu o novo e grandioso Passo Real que passou a alojar a corte. A Câmara Municipal de Évora vai comemorar esta efeméride de forma muito especial ao longo de todo o ano, com destaque para o Carnaval das Escolas em Fevereiro, a Feira de São João em Junho e um Congresso Internacional em Novembro. No fundo, tudo o que nós queremos comemorar são 500 anos de história da cidade, utilizando o Palácio Dom Manuel como âncora. Irão acontecer um conjunto alargado de atividades. Já no próximo dia 31 haverá a inauguração de três disposições, quer no Palácio, quer nos espaços do Conselho. Será editada uma revista Cidade de Évora, que já não é editada há alguns anos, e queremos com esta edição também relançar a periodicidade desse instrumento tão importante e que tem décadas na cidade. Por outro lado, todas as atividades relacionadas com a cultura e toda a programação cultural que vai acontecer durante este ano será, obviamente, enquadrada nesta ideia de 500 anos de história em torno do Palácio, desde logo a própria Feira de São João e todas as outras iniciativas que possamos enquadrar ou que tenham enquadramento neste âmbito. Hoje, o Palácio Dom Manuel cumpre a função de sala de visitas, onde têm lugar receções e cerimónias oficiais para além de receber diversas atividades de âmbito cultural. Agora é mais fácil consultar e fazer o pagamento da sua fatura de água em Évora. A Câmara Municipal proporciona a todos os munícipes a possibilidade de aderir à fatura eletrónica e ao débito direto via online. A Câmara Municipal de Évora vai, dentro em breve, implementar a fatura eletrónica e o seu pagamento por débito direto através da adesão online, facilitando a vida aos munícipes. A fatura eletrónica será mais fácil de receber e de consultar, ajudando, por outro lado, à redução do consumo de papel num gesto mais amigo do ambiente. Com o débito direto, deixa de se preocupar com prazos e evita deslocações e perdas de tempo em filas de espera. Facilita muito a vida aos munícipes. Também desblocadiza a questão do papel. A tendência é nós irmos acabando com o papel e esta questão da fatura eletrónica vai contribuir para todos aqueles que irão aderir, e penso que vai ser muita gente, penso que é um fator importante esta questão de desmortarizar os documentos. Hoje em dia já muitas empresas do setor privado já o utilizam, também há algumas câmaras, mas já utilizam esta questão da fatura eletrónica e nós iremos brevemente também iniciar este processo. Ao aderir à faturação eletrónica, passa a receber o aviso de emissão de fatura disponível para pagamento, através do endereço de correio eletrónico que indicou no ato de adesão ao serviço, deixando automaticamente de receber o documento em papel. Para aderir à fatura eletrónica, deve dirigir-se aos serviços de atendimento de águas da Câmara Municipal de Évora ou aceder ao site e preencher o respectivo formulário. Se pretender efetuar os seus pagamentos através de débito direto, deve fazer-se acompanhar ainda do seu IBAN. A Évora volta a contar com o Centro Unesco Património Mundial de Évora. O protocolo foi assinado esta manhã de sexta-feira entre todas as entidades locais envolvidas e a Comissão Nacional da Unesco. Este protocolo de cooperação para a criação do Centro Unesco Património Mundial de Évora envolve para além da Câmara Municipal de Évora, a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Universidade de Évora, a Fundação Eugênio de Almeida, a Direção de Serviços Região Alentejo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Biblioteca Pública de Évora, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e o Grupo Pro Évora. O vereador da Câmara Municipal de Évora, Eduardo Luciano, realçou a importância da criação deste centro. Primeiro, a criação do Centro Unesco permite olhar para o território e olhar para o património de uma ou outra forma. Permite promover ações de educação em defesa do património. E permite ainda valorizar ainda mais o património que nós temos através da atividade deste centro Unesco. Este é o primeiro realce que eu queria aqui sublinhar. O segundo, eu não sei se na história recente da cidade de Évora alguma vez se conseguiu juntar na mesma iniciativa, com o mesmo esforço, todas estas entidades na cidade. A sede do Grupo Pro Évora acolheu esta sexta-feira, 23 de janeiro, a assinatura do Protocolo de Cooperação para a criação do Centro Unesco Património Mundial de Évora, documento que foi também subscrito pela Comissão Nacional da Unesco. É realmente um património bem cuidado, é um património que é da humanidade e que se tem comportado como tal. Acho que tem tido realmente também os benefícios e tem vivido muito bem a responsabilidade que isso traz, não é? A altura agora, para espreitarmos a agenda da próxima semana, Mauro Freira, vamos lá então aos destaques informativos e também às sugestões. Vamos então avançar com algumas sugestões para a próxima semana. No dia 24, pelas 16 horas, destacamos a inauguração do Polo de Leitura Pública da Horta das Figueiras, que resulta da parceria entre a União das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras e a Biblioteca Pública de Évora. Este equipamento assume-se como um espaço ao serviço da população, visando acesso ao livro e à promoção da leitura. A 28 de janeiro, no Centro de Convívio da Câmara Municipal de Évora, na Rua do Fregoso nº 8, a Autarquia e a DECO promovem uma sessão de esclarecimento sobre eficiência energética e a mudança de comercializador de eletricidade e gás natural. Trata-se de uma sessão aberta a toda a comunidade, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre as mudanças no mercado destes setores. O Teatro Garcia de Resende acolhe a 30 de janeiro, às 21h30, um concerto de António Chaínho. Cumplicidades é o nome do novo trabalho de um dos maiores nomes da música nacional que assinala, em 2015, os seus 50 anos de carreira. O mestre, como António Chaínho é conhecido, deixa aqui o convite para o concerto. Olá, eu sou o António Chaínho e vou estar em Évora, no Teatro Garcia de Resende, no dia 30 de janeiro. Por último, saiba que o Palácio do Manuel recebe, entre 31 de janeiro e 28 de fevereiro, a exposição do 5º Prémio de Fotojornalismo Estação Imagem Mora. Esta mostra, acolhida pela Câmara de Évora, exibe os trabalhos vencedores do concurso Prémio Fotojornalismo Estação Imagem Mora, uma associação cultural sem fins lucrativos, criada em 2007, com o objetivo de estudar e divulgar os vários aspectos da imagem, sobretudo da fotografia. São estas as propostas que a Câmara Municipal de Évora lhe deixa. Aproveite e até para a semana. Mauro Freira e os destaques informativos da próxima semana. Acompanhe a atividade do município eborense nas várias plataformas que tem ao seu dispor, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook, em Évora Notícias, no Youtube ou no canal 387035 do MEU. O Magazine Semanal regressa à Évora Local TV na próxima sexta-feira com os destaques de mais uma semana informativa no município de Évora. Boa semana, até sexta. e a próxima sexta-feira e a próxima sexta-feira e a próxima sexta-feira